Tô aqui com o Sidney, que vai explicar pra nós por que é que aqui na Vila Prudente, pertinho do lago, tem uma rua chamada Orfanato. Olha, que legal, hein? Você que tá aí nem tem doção, não tem ideia do porquê Rua do Orfanato. Mas eu vou explicar. Eu como morador lá da Vila Prudente, aliás, tem uma peculiaridade, porque eu nasci na Rua Cananeia. Eu sabia disso naquela época, né? Já passou um pouquinho o tempo, a gente tem mais de 30 anos, estamos aí com 50 anos de bairro. Eu nasci na Rua Cananeia, até tem aí, as pessoas não sabem, mas tinha uma parteira famosa, né? A Dona Mariquinha, olha que legal. E isso há 50 anos já que aconteceu. Mas fato curioso, porque você que não tem nem noção do que é realmente o bairro da Vila Prudente ou a Rua do Orfanato, isso aqui era um grande campo, isso aqui era um grande morro. E lá em cima, lá no alto, estava começando uma construção que era realmente aí um orfanato. Então aqui hoje nós temos uma casa chamada Casa Madre Assunta Marquete, que é há sempre 7 anos atrás, esse orfanato, vindo já dos italianos, que era o seu irmão, o cofundador, que na verdade é o padre Marquete, ele que foi quem fundou o orfanato. Antigamente chamava, sabe como? Instituto Cristóvão Colombo. Tem uma unidade do Ipiranga e essa unidade aqui em Vila Prudente, que quem deu continuidade a esta obra foi a sua irmã, que hoje é a nossa querida Madre Assunta, que em breve também será beatificada. Então a gente tem um processo de beatificação em Roma e logo aí estará acontecendo a grande festa, realmente a beatificação de Madre Assunta Marquete, que é também a fundadora do orfanato, na Rua do Orfanato. Agora, na Rua do Orfanato, que altura da Rua do Orfanato é que vem esse orfanato? Então, aí subindo a Rua do Orfanato, quando ela estava indo assim no topo dela, é no número 883. A gente tem a pizzaria, tem a pizzaria Charrete, que é famosa, hoje já temos o Banco Bradesco. Então, à esquerda desse comércio, nós temos lá um grande corredor e nós temos aí o orfanato, que abrigam hoje 20 e 22 crianças. É, não tem isso aí, você que é do bairro, que não conhece, você tem que visitar, porque dentro deste orfanato nós temos um museu, que é um museu de Madre Assunta. Então, os restos mortais de Madre Assunta também se encontram lá. Olha que interessante isso. As pessoas não sabem disso também. Você tem lá os restos mortais de Madre Assunta, e porque como existe esse processo de beatificação, então foi tirado esses restos mortais e tem que ficar na sede. Então, existe, nós temos lá um lápide, com o nome lá de humilatas, que nós temos todos lá os restos mortais de Madre Assunta. E temos, inclusive, nesse museu, todos os detalhes. Nós temos a mala de Madre Assunta, quando chegou ao Brasil, está lá guardada. Temos as vestes de Madre Assunta, temos um corte, a mecha do seu cabelo, alfinete, pertence, enfim, uma variedade de coisas curiosíssimas. Imobiliário também. Imobiliário, não, nem se fala. Imobiliário, então, está tudo lá. Temos um grande museu que você tem que visitar e conhecer, que realmente vale a pena. É uma história, né? São 177 anos. E quem passa na rua de orfanato, passa muitas vezes despercebido, porque é, como você falou, é uma vila, é como se fosse um corredor. Corredor, um corredor grande. E lá no fundo é que está o orfanato. Exatamente. Ele ainda existe até hoje. Ainda existe até hoje. Às vezes as pessoas construtam um pouco, porque como é um complexo grande, realmente ele é bem grande o espaço, então à direita, dentro desse espaço, nós temos uma escola. Hoje mantém-se uma escola lá chamada-se Joaquim do Mar, que é uma escola estadual, é do governo, né? Mas eles usam o prédio, no caso, do orfanato. E a esquerda, que é uma grande também, uma grande, que é um colégio também, como se chama de colégio assim, que se falava antigamente, que é justamente o orfanato. Onde nós temos as irmãs, são sete irmãs que cuidam dessas crianças. Olha que obra também social super bonita, né? Porque as irmãs que dão todo esse carinho, todo esse conforto, todo esse amor às crianças. Que também, infelizmente, a gente não tem, assim, ajuda governamental. Nós temos a tuta comunidade. Nem municipal, nem federal, nem municipal, nem federal, nada. Quem mantém hoje o orfanato, são doações. São doações da própria comunidade, eles que ajudam a essa casa a sobreviver. E há tanto tempo, né? Já são 107 anos de sobrevivência. E não pensa você porque não tem essa ajuda e lá está feio. Não, pelo contrário, o carinho que as irmãs têm, as instalações. É muito bacana. E temos também obras sociais na venda. Hoje, por exemplo, eu tenho um projeto lá, chama-se Projeto Arte é Vida, onde nós levamos para as crianças toda essa parte de arte. Então, eu tenho lá artesanato, eu tenho música, a gente tem costura, eu tenho uma série de coisas ligadas à arte, né? O que que acontece? Hoje a criança, ela, coitada, ela não está envolvida socialmente. O pai está preso, a mãe não sei o quê. Não tem problemas sociais com a família. Então, nesse abrigo, nós queremos o quê? Que essas crianças, quando saírem amanhã para a sociedade, eles tenham algo dentro deles para que possam aplicar no seu dia a dia, na parte social. Então, nós temos um projeto chamado Projeto Arte é Vida, onde a gente leva esse pouco de cultura, de aprendizado para essa criança. E através da música também, que é muito importante, que é muito legal. Legal. O Orfanato, então, porque ali tem um orfanato... Tem um orfanato. Tem um orfanato há muito tempo. O Orfanato 883. Vá conferir que vale a pena. Casa Madre Assunta Marquete. Legal. Está dado o recado. Um abraço, Valide. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado.